Você tem um PDT? Calma, não é um partido político, não. É um programa de descanso de tela. Eu tenho o meu. Eu obedeço a três critérios quando eu vou interagir com a tela do meu celular. Primeiro, não faço nada no celular em movimento. Seja andando na rua, seja no shopping, subindo ou descendo escada, não só por uma questão de segurança, para não cair nenhum buraco, não tropeçar na escada e sofrer um acidente, mas também por uma questão de concentração no que eu estou fazendo. Outro critério, dirigindo, não pego no celular, porque antigamente eu parava no sinal, ia lá verificar se tinha alguma mensagem, se podia responder alguma rapidamente. Neste momento, há uma tendência de eu ficar mais vulnerável para o que está acontecendo ao meu redor, porque eu entro em um mundo que não é o mundo presencial que está no trânsito ali, os pedestres que estão ao meu redor. E eu aproveito, quando eu paro no sinal, para poder observar a natureza, a parte presencial que está ali circulando a minha pessoa. E o terceiro e último critério, refeição, nenhuma com tela na frente. Para quê? Para descansar a minha mente. Logicamente, isso exige de mim, como exige de qualquer pessoa que se propõe a ter um programa de descanso de tela, um PDT, vencer uma luta contra os pensamentos que tendem a levar você a fazer aquilo. Eu venço a luta, ou seja, consigo obedecer o meu PDT, 90% do tempo. 10% às vezes eu falho, mas eu sei que eu estou falhando e rapidamente me recoloco em relação ao meu planejamento, ao meu programa de descanso de tela. E você, tem um programa de descanso de tela? Qual que é o seu? Me fale, quem sabe você não tem algum critério que eu possa colocar no meu. Compartilhe aí comigo seu programa, se não tem, faça um, tá bom? Se você gostou dessa WhatsApp, já sabe, compartilhe aí com seus amigos, colegas, familiares, todos aqueles que, como você, também merecem a oportunidade de aprender as técnicas de oratória para falar melhor. No mais, um excelente restante de semana, um ótimo final de semana e até a próxima What's Aula! O que é a próxima? O que é a primeira? Amém.